Como prometido, eu vim aqui dividir com você como foi a minha experiência em Natal. Na semana passada eu estive no Nordeste e lá eu estive usufruindo de toda aquela estrutura maravilhosa que é aquele paraíso tropical que a gente tem no nosso país. Então eu vim dividir um pouco com você como fazer para ir nos lugares de forma mais econômica ou então saber as grandes sacadas dos pontos turísticos e também, o principal, como economizar ou gastar menos indo para o Nordeste. É simples, gente, não tem segredo. O segredo maior é, nós, eu e meu marido, fechamos um resort e esse resort a gente usufruiu por dois dias, acredite. Os outros dias nós ficamos todos fora do resort, passeando, fazendo aqueles passeios de buggy, quadriciclo, mergulho, todo aquilo que tem direito de fazer no Nordeste. Quando a gente vê como é a temporada de verão nordestino, a gente tem que usufruir de tudo. Nós aproveitamos para realmente conhecer a região, conhecer a cidade e, de fato, fiquei apaixonada pelo lugar. É lindo, você precisa conhecer. Realmente é um lugar mágico, a natureza grita de tão linda que é. Tem um lado da cidade que é dunas, aquele mar de areia infinito com lagoas super cristalinas, coisa mais linda do mundo, com aqueles peixinhos super pequenininhos nadando. E o outro lado é aquele mar lindo, verdinho, uma parte azul, super gostosa, a temperatura da água ao máximo. Então, eu deixo como dica para você. Se você é do tipo como eu, que gosta de sair, conhecer a cidade, ver a parte gastronômica, conhecer a cultura da região, exatamente entender como as pessoas vivem naquele lugar, não feche em resort. É a primeira dica. Eu deixo para vocês até para a economia. Você não usufrui do lugar e, ainda por cima, você deixa de conhecer. Se você ficar preso no hotel, você vai deixar de conhecer o que realmente as pessoas fazem naquele local. Então, eu e o meu marido, nós gostamos muito de, quando viajamos, conhecer exatamente o que acontece naquela região. Uma certa vez, na Lua de Mel, nós fomos para Cancún e fechamos o passeio. Foi sensacional. Nós fomos naquele Xicaré, que é um parque enorme, enorme. Eu não tenho nem dimensão de quanto nós andamos, mas eu lembro que nós saímos do hotel, era cerca de 7 horas da manhã e retornamos no final do dia. Era em torno de 6 ou 7 da noite. E isso foi incrível, porque o meu marido gosta de conhecer ponto por ponto. Então, eu tenho ele como meu guia turístico, é super animado. E isso é muito bom, porque, realmente, a gente sai do nosso passeio, volta de viagem, falando com propriedade de tudo que nós vimos, de tudo que nós vivemos, de tudo que conhecemos, pessoas. Vale muito a pena. Nessa parte, apesar do cansaço, que é bem cansativo também, porque anda muito, mas vale muito a pena. E, realmente, isso é conhecer o local, né? É conhecer a região. Então, a primeira dica pra você, não feche resort se você não vai usufruir dele todos os dias. Primeiro, é porque você vai ficar fora a maior parte do tempo, então não compensa. Economize, fique em um hotel mais simples, numa pousada, preferencialmente próximo do centro, do ponte, aonde nós ficamos através da rede Aram, uma rede de hotéis super conhecida na cidade, ali na região, que fica, basicamente, no meio, entre a Praia dos Artistas e a Intanegra. Ponta Negra é o ponte de Natal. Na verdade, o centro de Natal acaba sendo muito perigoso, não tem tanta badalação, assim, como existe em Ponta Negra. Ponta Negra é que está os melhores restaurantes, é onde está o centro gastronômico melhor da cidade, e é um pouco bem, assim, um pouco bem distante de Pipa, que é a mais conhecida, mas, em contrapartida, você está onde a noite acontece, né? E ali tem restaurantes, as feirinhas de artesanato, está tudo nessa parte que é de Ponta Negra. Então, nós ficamos entre o centro e Ponta Negra, que é a badalação. Para a gente foi muito vantajoso, porque a parte dos passeios, a gente estava no meio do caminho para ir para o litoral sul e no meio do caminho para ir para o litoral norte, aonde nós fizemos, no litoral norte, a praia, o mergulho de Maracajáú, que é sensacional, é incrível! Você não pode deixar de fazer esse passeio. É lindo, aquelas águas cristalinas, parece que você está dentro, realmente, do aquário. E o que mais me impressionou, porque leva em torno de uma hora, uma hora e pouco, para chegar até Maracajáú, que é uma cidade vizinha de Natal. Porém, você está na beira do mar, assim, ali na areia, você olha lá onde estão as embarcações, os catamarãs, você vê eles bem assim, pequenininhos, minúsculos, minúsculos. E a gente pega o catamarã ali na beira, na hora, e vai para o fundo do mar. Quando a gente chega lá naquele oceano, praticamente, naquele meio do mar, simplesmente tem 1,80m de profundidade. É incrível! Fiquei feliz, gente, como que a gente andou tanto de barco e chega num lugar super raso, né? Realmente é lindo, é incrível. É, assim, uma sensação inexplicável, porque só quem faz mergulho consegue estar em contato com a natureza, tanto com corais, quanto com diversos tipos de peixes, é a coisa mais linda. Água super cristalina, super azul, transparentíssima e temperatura mega agradável. Tem que fazer, é um passeio que dá para criança, dá para adulto, dá para todo mundo fazer, a família toda. Agora, já para o litoral sul, nós vamos para a região de Pipa. Pipa é, basicamente, onde está a pedra, que é denominada de Pipa, e é uma região. E tem a Praia de Pipa, que é uma praia badaladíssima, que no final do ano todo mundo falou da aglomeração lá. E, realmente, muito cheia, mas o mar é lindo, cristalino, mas é uma praia muito cheia. Eu achei bem popular, mas sensacional, porque tem diversos quiosques, muitas opções de comida. O preço é super justo, não achei muito caro. Ponta Negra é um pouco mais caro, mas a outra parte, igual praia do amor, que a gente foi naquelas falésias, que são aqueles cânions gigantescos, que é a coisa mais linda do mundo, vários mirantes. A gente conseguiu ver a parte que é o mirante dos golfinhos, onde eles nadam, aparecem ali. É a coisa mais linda, gente. Tem que fazer tudo isso. Então, basicamente, no hotel que nós estávamos localizados, a gente estava no meio para ir para uma ponta e para outra ponta. Então, valeu super a pena. Uma ideia para quem está organizando casamento. Seu sonho é casar na praia, pé na areia. Realmente, assim, vocês têm muita diversidade de hotel nessa via costeira, onde dá para ter vários espaços de eventos grandes, ou até mesmo você optar, agora por causa da pandemia, em fazer um evento menor, até 60 ou 100 pessoas. É uma região que você tem diversas opções. E a faixa de areia, no período de baixa maré, é excelente. É onde nasce o sol, é onde fica a maior parte do tempo o sol batendo. É lindamente linda a visão. A vista, assim, no geral, o oceano não tem barcos, não tem nada assim em exagero. Só tem os corais, em algumas partes, que é um pouquinho mais alto. E que fica, eu acredito, assim, em imagens fotográficas, muito bonito. Porque as que eu tirei do meu celular ficaram impecáveis. Ficaram muito bonitos mesmo. Então, uma ideia é você fechar um resort desse, utilizar a infraestrutura do resort. Se você levar algum convidado, também já, basicamente, está tudo ali para servir vocês. E utilizar dois fornecedores que eles têm em parceria. É o mais fácil de organizar um casamento pé na areia, é dessa forma. Utilizar o que cada hotel proporciona. Ou, até mesmo, contratar uma cerimonialista local. Para que possa levar os melhores orçamentos para vocês. Até, desde o buffet, até a hospedagem. Então, até, inclusive, fechar com agências de viagens locais. Para que vocês conseguem pegar um pacote ideal, com preço justo, para todo mundo. Ainda mais se for com quantidade, sei lá, de 60 pessoas a mais. Contando família, amigos. Então, realmente, aí vocês fecham um voo com um preço bem mais em conta. Agora, a outra ideia é... Vai casar aqui na região de São Paulo, Rio, Minas. Seja qual for, e resolve fazer a sua lua de mel no Nordeste. É possível, com certeza, economizar. Utilizar o seu recurso de presentes que você vai ganhar aí do site. Então, sensacional a ideia é. Pagar antes. Não fechar com tanta antecedência. Principalmente, se for fora de temporada. A sua lua de mel. Deixa para fechar. A gente fechou a nossa viagem há... Não deve ter... Dois meses. Deve ter um mês, um mês e meio. Isso fechamos em alta temporada, mas eu acredito que também o preço foi muito bacana por conta da pandemia. Então, valeu muito a pena essa viagem. Em termos de custos, no geral. E se você é um casal mais animado. Você, seu marido, gosta de curtir realmente a região. Segue a primeira dica que eu deixei. Não fecham resorts. Aproveitam realmente a cultura local. Fecham um hotel próximo do centro. E usufrui do que tem ali da região. E até para não gastar muito com deslocamento. Principalmente na parte na hora noturna. Na vida noturna da cidade. Em contrapartida. Se vocês forem um casal mais relax. Que querem mais mesmo descansar. Um resort porte médio. Vai atender super vocês. Por quê? Não tem necessidade de pegar o mega. Que tem all inclusive. De repente, se vocês forem ficar só no hotel. Todo o tempo. Então, vale a pena. Mas mesmo assim, vocês vão pagar aí. Em torno de oito. De seis a oito mil reais. Se vocês pegarem o porte médio. Vocês vão gostar entre quatro e cinco. Então, já é uma economia boa. Que dá para usufruir depois com gastos em passeios. Que tem ali da região. Durante o dia. E os intervalos aí. De algumas refeições. Que vocês tiverem fechado do all inclusive. Bom, aproveitando. Não só a praia local. Mas procure saber o que tem de passeios. Mais próximo da onde vocês estão. Isso é muito legal. Porque você consegue fazer de repente. Dunas. Fazer bug. Fazer aí um quadriciclo. Um mergulho. E está muito perto. Então, vocês não gastam muito tempo fora do hotel. E usufruem. Sim, também. Da parte mais da diversão da cidade. Da parte turística. E conhece outras culturas. Outra parte que traz ali a badalação da cidade. Então, da minha experiência. Basicamente foi isso. Foi muito legal. Trazer para vocês. Essa parte que realmente dá para fazer uma viagem muito econômica para o Nordeste. A próxima viagem que nós vamos fazer. Com certeza. Sem dúvida. Nós não vamos fechar resort. É que a gente também nunca tinha ficado em resort no Nordeste. Foi a primeira vez. Nós já ficamos em resorts em outras regiões do país. Mas no Nordeste foi a primeira vez. E também quando nós fechamos a nossa lua de mel. Que a gente usufruiu bastante do resort que nós ficamos. Porém, não ficamos todo o tempo lá. Mas ele era super completo. Tinha balada. Então, a gente chegava no final do dia. Tinha diversos. Quatro, cinco restaurantes. Dava para a gente aproveitar realmente do que estava acontecendo naquela cultura. Falando aí da parte dos mexicanos. Que deu para a gente se sentir bem legal. Como é que foi. Mas aqui, como a gente já conhece um pouco. A comida local, às vezes, dependendo da sua região, não diferencia tanto. O ideal realmente é que você economize na hospedagem e gaste mais em diversão. Vai passear. Vai fazer os passeios turísticos. Todos têm o translado. Tem o guia. Não inclui almoço, tá gente? Então, guarda aí uma reservinha para o almoço também. Porque eu achei a parte mais cara nos passeios. O passeio em si não é caro. Mas a parte mais cara são o almoço, a alimentação. A alimentação a gente gastou em torno, mais ou menos, de 110 a 120 por dia. Por almoço. Para duas pessoas. Então, incluindo a bebida. Mas, como chega na hora que você quer, de repente, sei lá. Usufruir um pouco mais das bebidas locais. Experimentar outros tipos. Você pode considerar até uma margem aí um pouquinho maior. Mas vale super a pena. Vai com disposição energética. E aproveitem o máximo que você puder. Porque vale muito a pena. E a dica principal foi a primeira que eu disse. Não fechem resort se vocês não forem usufruir do resort todos os dias. Fecham um hotel próximo do centro. Que vocês vão gastar essa diferença aí em passeios e diversão da cidade. Bom, é isso. É um pouco o que eu trouxe para você da informação de quem quer casar. O que pode ser feito também na lua de mel. E qual é a melhor logística ali da região. Para que você economize um pouquinho mais. E também consiga aí usufruir da parte turística realmente. Então, por hoje é só. E eu deixo depois algum link aí. A parte que eu fiz do site. Que está no blog. Eu coloco nos stories para você acompanhar. Obrigado. Obrigado.